Dispersão. É o segundo processo, já fizemos quase metade, hein? Bom, nós podemos ver a dispersão ocorrendo no ar. Aqui nós vemos fumaça que está se dispersando. Nós temos esse ar com fumaça que se mistura com o ar limpo e nós temos essa fumaça ali. E vocês... Vocês podem perceber que a concentração diminui e a nuvem se torna irregular. A concentração diminui e a pluma se torna irregular. O espalhamento na direção transversal não é muito grande. A nuvem ali só tem essa largura e é só um pouco mais larga aqui nessa área. Então, até as nuvens no ar não fazem isso. Elas fazem isso aqui. E quando você tem um lugar poroso, é ainda mais fraco, né? Você tem no ar aquela turbulência e você tem mais dispersão. Aqui nós temos um cartão que normalmente utilizamos para ilustrar a dispersão. Nós fazemos assim porque vocês podem fazer essa elipse no PowerPoint com facilidade. Então, nós mostramos aqui muita dispersão. Essa dispersão é real. E essa dispersão é uma coisa do PowerPoint. Então, se nós olharmos para as concentrações ali nessa linha central da nuvem, se fosse, por exemplo, aqui, para algumas partes da nuvem não existe nenhuma diluição no centro, e depois na frente dessa nuvem existe um pouquinho de diluição. Existe bastante diluição, desculpa. Não existe vantagem na dispersão. Se não houvesse dispersão, quanto mais longe estaria o contaminante, seria aqui. Com a dispersão, parte do contaminante anda mais rápido. Então, a dispersão nem sempre é benéfica. Vai passar uma pequena quantidade de contaminação mais rapidamente do que a média. Agora, qual o tamanho da dispersão? Isso aqui seria uma dispersão longitudinal. Isso aqui é uma compilação de informações, de valores de dispersão, que foi de acordo com modelos de nuvens. E vocês podem ver que, quando você muda a escala da sua investigação, da escala laboratorial para as nuvens grandes, o valor da dispersão, desse coeficiente de dispersão, aumenta. Não pode ser porque o coeficiente de dispersão é constante. E o que isso está nos dizendo? É que, na verdade, quando nós vamos por uma escala maior, nós temos mais heterogeneidade. E isso não é uma escala de dispersão que é crítica. Na verdade, é quanta heterogeneidade que a nuvem encontra. Então, quanto mais heterogeneidade, maior a dispersão. Mas é uma ilustração útil, se você tiver um modelo que diz assim, olha, eu quero o valor da dispersão, ter o tamanho ali da nuvem, aí você dá um número, mostra o diagrama, e aí você deve recusar ter o seu nome ali mencionado. Bom, o que a dispersão faz para a contaminação? Na verdade, se vocês olharem para experiências de laboratório, ou para modelos matemáticos, e se vocês modelarem o que aconteceria se você tivesse um fluxo constante dentro de um meio homogêneo, e se você tirasse uma foto dessa pluma em momentos diferentes, no início, a concentração, o perfil de concentração seria assim, em relação ao centro da pluma, depois, mais tarde, a pluma estaria aqui mais dispersada, e depois, nesse terceiro momento, mais tarde, estaria assim. E, mais tarde, ainda continuaria a ter essa aparência. Então, isso aqui seria uma nuvem com uma concentração constante, que não está diminuindo, e, na medida em que você vai mais longe, a concentração diminui, então, a dispersão tem algum benefício, e vai diminuir a concentração aqui, naquela linha de centro. Nesse modelo, a massa é conservada, então, a massa está se movimentando, e está dispersando essa massa daquela linha de centro. Então, a massa está aqui, só que ela está sendo dispersada. A pergunta foi assim, para hidrocarbonetos, se você monitorar um pulso perto da fonte, e se a concentração permanecer igual, será que isso significa que a pluma não está mais avançando? A pergunta foi feita, porque, raramente, quatro ou cinco poços investigados, tem uma amostragem na frente da pluma, e depois uma amostragem um pouco mais longe que isso. Então, grande parte da monitoração é dentro da pluma. Então, a ideia da pergunta era boa, se a concentração da pluma for estável, será que a cabeça da pluma está se movimentando? Se não estiver, o risco não é pior no futuro em comparação com agora. E você pode ver, vamos pegar esse ponto aqui. Qualquer momento após o tempo dois, essa concentração fica estável, mas será que a frente da pluma está estável? Não, ela avançou e ela dobrou. Então, você tem uma concentração estável na pluma, não te diz que a frente da pluma não está se movendo. Então, qual a concentração que seria possível? Se você puder ter uma redução suficiente, e aí você faz a monitoração, a atenuação natural monitorada, isso vai funcionar bem. E quando você tem distâncias grandes em aquíferos ideais, aí as concentrações descendo para 80%, mais ou menos 80% daquele valor original. Então, isso é muita diluição. E, em cada caso, você pode se perguntar, será que é suficiente? Bom, se a sua concentração de benzeno perto da fonte for de 1 miligrama por litro, e você precisa diminuir para 0,005, Então, isso seria muito mais do que 99% de remoção. Então, a dispersão, removendo 80%, não te leva ao seu objetivo. Então, em muitos casos, a dispersão simplesmente não é suficiente. E todos os contaminantes orgânicos, por exemplo, TCE, ou cloreto de vinila, e benzeno, aí você precisa remover 99,9% da concentração para satisfazer os objetivos. Vamos fazer um intervalo agora? Podemos? Às 3h30? Às 3h30? Opa, mais 3 minutos? Tá bom. Mais dor agora, hein? Então, se vocês estiverem interessados em ler sobre a avecção e dispersão de maneira realista, agora existe um livro-texto que faz isso, que é esse aqui. Como que você pode fazer a diferenciação entre dispersão e diluição, quando um está ocorrendo e quando o outro está ocorrendo? Para os geólogos, nós não reconhecemos a diluição. Dispersão é o que causa a diluição. Então, na verdade, são exatamente a mesma coisa. Então, se você disse dispersão e você quis dizer diluição, para mim, é exatamente a mesma coisa. A dispersão é um processo que traz essas concentrações menores e diluindo o contaminante com água limpa. Então, na verdade, estamos falando sobre o mesmo processo. Então, se a diluição for uma solução para a poluição, a dispersão vai ser a técnica favorita. Acho que em inglês, pessoa melhor. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto